Antes de falar dos playoffs especificamente, acho que vai dar a pena falar um pouquinho do split. Justamente, justamente. Então eu separei até aí pra gente colocar aí na tela, não sei se vai conseguir botar imediatamente, mas é o primeiro link que é sobre o split do CBLOL, que é um split muito surpreendente, né, Chefe? Que aspecto você achou que foi surpreendente? É que eu esperava estar falando de outros times aqui no playoff pra começo de conversa, principalmente depois da primeira etapa, eu acho que a primeira metade. Teve times que se destacaram muito no começo, mas que descarralharam depois. Seis times que prometiam muito antes do campeonato começar e acabaram não concretizando. Vamos falar de expectativa, realidade, surpresa e decepção, então? Porque a gente tem aqui dez times no CBLOL, seis passavam pros playoffs. Alguém ficou de fora pra você que você não esperava que ficasse de fora? Baseado no começo do campeonato, a fúria, talvez. Era um time que tinha potencial de concretizar o que seria um playoff. Mas no lugar de quem? Aí é que você tem um ponto, um belo ponto. Por que assim... Olhando agora, e baseado nas últimas atuações, realmente eles não mereciam estar, porque eles foram muito inconstantes. Porque assim, olha lá, dos dez times do CBLOL, eu esperava... Início de split, tá? Antes de todo mundo começar a jogar. Importante destacar isso aqui. Zero jogos, zero jogos. Vimos os elencos e a gente fala, tá bom, vamos imaginar um rolê aqui. Eu acho que eu esperaria, antes dos jogos acontecerem, tá? E a NTZ de fora, dos playoffs. Com certeza. Essa e a NTZ de fora. E sinceramente, cara... A Luz provavelmente seria um candidato pra entrar, né? Isso. Eu acho que eu botaria a NTZ de fora e a Luz dentro. Só isso. Antes de rolar bola. Antes de um clique ser dado no CBLOL, pra mim era isso. De a NTZ fora desse playoff, Luz dentro. Pelas montagens de time, pelo que a gente viu nos splits passados. E agora eu tinha aquele potencial de tentar tomar a vaga de um deles. Eu senti com o começo de campeonato que existia essa possibilidade. Ah, sim. Aí depois que começou a rolar, com o que a gente viu, né? Aí eu acho que a FURIA realmente tinha potencial de tirar uma vaguinha da Cade ali, essas coisas. Porque eles estavam apresentando um início de campeonato bom, mas ao mesmo tempo, né? Eu acho que era aquele... Eles têm um bom jogo, eles têm uma boa capacidade. Mas eu acho que era muito justamente daquele ímpeto de início. De ninguém entender o que eles estavam propondo. De ninguém saber o que esperar. E depois, me parece que eles se tornaram um time fácil de ser lido. É, que as primeiras semanas, eles sempre tinham uma coisa nova a cada semana. Então era um pique, era um jeito de jogar, era uma maneira. Eu não vou lembrar qual jogo que foi especificamente. Mas eu lembro que o primeiro jogo que eles perderam com o Belvete, com a fase de pontos, né? Pike, esses negócios. Teve um jogo que eles perderam com tudo isso ao mesmo tempo. Com o Belvete, com a... Teve Pike, teve Belvete, eu não lembro se tinha Nila, eu não lembro. Um jogo que eles tinham tudo. Eles tinham todos esses piques. Eles pegaram as doideiras deles, né? Eles pegaram, tinham todos os piques deles e eles perderam. Nesse jogo em diante, eu percebi que deu uma, tipo assim... Talvez a gente não consiga ganhar só por pegar alguma coisa diferente. Parece que as pessoas estão entendendo. Porque o Tease, ele te pega de surpresa uma vez. Pode até pegar mais de uma. Mas ele depois... Ele funciona porque ele é Tease. Ele tá te testando. Depois, quando você vira habitual, fica tranquilo de ler, né? É, querendo ou não, eles precisam de treinar. Então, eles vão jogar contra as equipes e você faz no stage o que você faz em treino e vice-versa. É o que se espera. Então, as outras equipes conseguiram ter uma leitura muito mais clara da fúria. Ela se tornou uma ameaça pros times. Uma ameaça bem grande. E, realmente, eles se adaptaram. Então, talvez... O pessoal tá pedindo pra você falar mais no mic. Parece que você tá olhando... Quando você olha pra mim, você sai do mic. Ah, é que tem esse detalhe aqui. Por isso que eu deixo sempre em 45. Eu vou deixar no 45 aqui. Não, eu tô numa posição inovadora pra mim. Mas, enfim. Agora fica melhor, viu, gente? Obrigado pelo feedback. Então, eu sinto que é isso. Eles treinaram contra e entenderam, decifraram a fúria nessa possibilidade. E o outro time que talvez... Outros times que talvez complicaram um pouco a tabela foram os três que ficaram muito mal. Dois a gente esperava. E um... Dois a gente esperava. Quem você esperava ir mal pra caralho? A Liberty eu esperava ir mal. Ah, tá. Beleza. Achei que você ia falar da Kabum. E a Kabum eu também esperava. Mas aí é porque eu tinha um a mais, que era algumas informações. Não, mas pera aí. Você esperava que a Kabum fosse mal? Mas não tão mal. É isso que eu ia perguntar. Acho que não tinha como adivinhar que fosse esse cataclisma. É, acho que ninguém conseguia prever porque realmente foi... Porque foi muito ruim. Eu acho que foi um misto de muita coisa. Eu vou te falar a info que eu tenho, né? Que foi uma questão de uma mudança muito drástica em como eles... De novo, é batidora, é fofoca, né, Chepe? Mas a maneira como eles... Quando eles trouxeram o novo treinador e... O que vazou. É, o que vazou bem cedo. O Ciclis, né? Que ele colocou algumas questões, alguns ensinamentos barra alguns direcionamentos que não funcionaram com a equipe. E assim, o CBLOL, ele tem bastante tempo, é uma maratona, mas você tem que ter alguma coisa pra te guiar. Ah, se você rapidamente se perde, ele não dá tempo também de você reconstruir do zero. Então, eu senti que acabou, ela não conseguiu fazer essa reconstrução. E o final teve que ficar nesse dilema de sobe jogador, desce jogador, não foi nada legal pra eles. Eu acho que esse é o pior split da CBLOL na história deles, né? Sim. Provavelmente, um 17 é... Um 17 é surreal, pô. Um 17 é pegada. Não, pra ser bem sincero, todos esses três últimos aqui é surreal. 6, 12, 2, 16, um 17. Considerando o primeiro split que a gente teve, isso é surreal. Sim, sim.